O bem-estar na empresa é algo muito valorizado pelo trabalhador hoje em dia, não é mesmo? E para motivar esses funcionários, as organizações investem em estratégias bem diferentes. Especialistas afirmam, um empregado feliz produz mais e melhor. As fotografias de Betânia estão na rede social para marcar uma experiência inesquecível. Um encontro de corretores de imóveis na Bahia. Foram cinco dias de descanso e crescimento profissional. Bonificação que ela conquistou porque conseguiu bater a meta de vendas na empresa onde trabalha. Eu fico muito motivada porque o vendedor que sabe que pode ganhar algo a mais além da sua própria comissão, batalha muito mais por isso, né? O corretor, ele primeiro, ele é a estrela do negócio. Já começa por aí essa motivação, né? A partir daí, quando ele tem um plus, ele tem essa comissão e ainda tem um adicional. É esse fator motivacional que o estimula. Por isso, o próximo desafio de Betânia é conquistar agora uma viagem para os Estados Unidos. A convenção ano que vem internacional vai ser em Las Vegas e eu vou ganhar. Todo profissional deseja um reconhecimento para avançar e ir além das metas. Segundo o especialista, essa ação também pode ser bastante produtiva para a empresa, já que um empregado satisfeito divulga de forma positiva a organização onde trabalha. Isso faz com que ele busque alcançar e superar essas metas, sem dúvida nenhuma. Fazendo então com que a empresa sempre alcance os seus resultados, superando quase que sempre as metas a ser estabelecidas. É o que acontece nesta empresa de tecnologia, onde as campanhas para valorizar a produtividade tem duração de um ano e as bonificações são mensais, trimestrais ou anuais. Um fator legal que você tem uma premiação de um carro, de uma viagem, de um aparelho, um iPad, um iPhone, isso fica em segundo plano. Eu acho que o primeiro ponto é o reconhecimento das pessoas que se destacam, do talento. Leonardo coleciona premiações e se diz motivado. Cada vez que você bate a meta, você quer sempre fazer mais e melhor a respeito daquilo.